O abandono afetivo do ponto de vista legal, para a finalidade do que estamos falando, ações judiciais de reparação cível. O abandono afetivo, ele consiste na violação de um dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos filhos, que estão previstos lá no artigo 22 do ECA e no artigo 227 da Constituição Federal, dentre outros. Essas são normas que asseguram à criança e ao adolescente, ao filho, o direito de receber o afeto de ambos os genitores. O afeto, leia-se, a orientação educacional, a criação, geral, tudo o que se compreende como criação. Por muito tempo se imaginava que o singelo pagamento da pensão resolveria, mas não. É dever e direito do pai e da mãe ter a convivência com o seu filho e é direito do filho ter a convivência com o seu pai e com a sua mãe. E quando isso for sonegado, quando isso for negado, nós temos uma violação de direito que se gerar um dano, a regra geral da responsabilidade civil, dever de indenizar. Doutor, e quando tem algum impedimento, né? Ou o pai está recolhido na prisão, tem uma doença, ou então o homem não sabia da existência do filho, né? N situações, aí o que acontece? Bom, Carol, quando a situação da pessoa aí é mais... é impossível que uma mulher não saiba que teve um filho, imagino, né? Pode acontecer de um homem não saber que teve um filho. Nesses casos, se ele não sabia que teve um filho, não houve abandono afetivo. A criança ficou sem aquela conexão afetiva, sem receber o que deveria ter recebido, mas eu abandono, não houve. Neste caso, em que o pai não sabia que o filho existia, aos meus olhos, a responsabilidade do prejuízo que a criança sofreu, que o adolescente sofreu, talvez seja da mãe, caso ela tenha condições, tenha tido condições de informar, de aproximar, de fazer a sua parte e não tenha feito. Nos demais casos, prisão, doença, escassez ou ruína econômica, problemas geográficos, coisas do gênero, não é abandono caso o motivo seja esse. O prejuízo poderá ser o mesmo, mas os requisitos da responsabilidade civil são o prejuízo e o ato ilícito e se não houve, se não foi voluntário o abandono, o seu afastamento não foi voluntário, não houve ato ilícito do pai ou da mãe, que seja, daquele genitor. Então, o prejuízo haverá, mas nesses casos, Carol, não haverá dever de indenizar. E, doutor Guilherme, a quem é incumbida a prova, provar essa parte que está acontecendo? Eu sei que muitas vezes pode ser feito por ambos os gêneros, mas geralmente o pai, como a gente falou ali antes, é a pessoa acusada do abandono afetivo. Mas aí, se o pai chegar e disser, por exemplo, que não tinha dinheiro para visitar, para viajar, para visitar o filho, como é que se fala essa defesa? É, se fala, é mais comum se falar em abandono afetivo pelo pai, assim como é mais comum se falar em alienação parental pela mãe, por uma questão meramente estatística. É mais comum alienação parental ser praticada pela mãe e é mais comum o abandono afetivo ser praticado pelo pai, mas isso não é exclusividade de nenhum dos gêneros. O que acontece? Se o réu da ação, na maioria das vezes o pai, nem sempre, mas na maioria das vezes o pai, comprovar que ele não tinha condições de ver o filho, ok, mas o ônus da prova é dele. O que acontece? Eu tenho uma obrigação e a outra pessoa tem um direito. Aquele direito não foi atendido. Beleza, beleza, graças. De beleza não tem nada, né? Mas, assim, superado essa questão, se eu tenho uma obrigação que eu não consegui cumprir, é meu o ônus de provar o justo impedimento. E não basta a mera alegação. Eu não estou dizendo que o réu da ação de abandono afetivo, ele deverá demonstrar que, ou melhor, eu não estou dizendo que aquele pai ou aquela mãe deverão praticar um ato heróico, superar barreiras cinematográficas. Mas não estou dizendo isso. Mas o ônus da prova do impedimento é dele, é do réu. Uma vez, caso comprovado, é claro que não houve a convivência que deveria ter havido. Bom, e muitas vezes a gente fala da alienação parental. Ela pode ser uma justificativa, num exemplo, né? A mãe se separa, leva o filho para morada e ir em outro estado. Isso é ilegal? É uma forma de alienação parental? Carol, separar, pegar o filho e levar para outro estado, para outro local, sem a autorização do pai ou da mãe, sem a autorização do outro genitor, é uma forma de alienação parental, é uma forma, é ilícito. Existe uma longa discussão sobre isso, uma crítica à postura dos tribunais quanto à severidade do tratamento, que muitos defendem que deveria ser maior, mas, sim, é ilícito. Isso por si só, por si só, talvez não justifique o abandono afetivo, porque existe um senso de proporção. Aquilo que o outro genitor, o pai ou a mãe, poderia fazer, e eu não estou falando novamente de atos heróicos. Aquilo que ele poderia fazer ao natural, ele deveria ter feito, e se não o fez, ele praticou o abandono afetivo, mas não custa, não custa, em caso de defesa, demonstrar a alienação parental que tenha sofrido. É por essas e por outras que nós batemos muito na tecla de combate à alienação parental e que as pessoas que sejam vítimas dela tomem as providências no momento oportuno, porque hoje a pessoa é vítima de alienação parental, aí ela não faz nada, não toma nenhuma providência, não reage. Aí, daqui a 10, 15 anos, ela corre o risco de ser condenada por abandono afetivo e terá, talvez, dificuldade de demonstrar aquele justo motivo. Então, não estou culpando a vítima da alienação parental, mas estou sugerindo que mantenha uma reação coerente com o esperado. Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos esse o meu entendimento sobre o tema. Bom, nessa decisão recente do STJ, que inspirou justamente a entrevista de hoje, a indenização foi de 30 mil reais. Quero saber, doutor Guilherme Colim, o que o senhor pensa disso? Aliás, eu queria saber como é que se quantifica esse valor. Bom, a maioria das indenizações por dano moral, por abandono afetivo, não tem ficado em valores muito elevados. É óbvio que se leva em conta a quantificação do pedido de dano moral, seja por qualquer motivo que seja, seja por abandono afetivo, seja por uma inclusão no SPC. Se leva em conta a gravidade do ato, a intensidade do dano e também a situação socioeconômica do ofendido e do ofensor. Mas, no Brasil, as indenizações por dano moral, seja por alienação parental, que falamos agora há pouco, seja por abandono afetivo, não costumam ser muito maiores do que isso, do que 30, 40, 50 salários mínimos. E, se fosse nos Estados Unidos, provavelmente seria possível colocar um ou dois zeros a mais nesse número. Mas, no Brasil, o critério atual tem sido esse. Quando? Procedente, é evidente. Essa decisão do STJ, essa que inspirou a entrevista de hoje, ela não foi a primeira, não foi a segunda. Já temos algumas dezenas de decisões condenatórias por abandono afetivo. E nenhuma delas ficou muito maior que esse patamar. Bom, doutor, e aí? E quando há também uma separação, o filho fica com o dos genitores. O outro genitor, de repente, não comparece lá nos dias de convivência, que antes se chamava de dias de visitação. O que pode acontecer? O que pode acontecer? O que deveria acontecer? Abandono afetivo é uma coisa. Deixar de respeitar, deixar de cumprir com o dever de convivência em um ou outro momento, ou durante algum período pequeno, é outra coisa. São situações diferentes. O abandono afetivo consiste no rompimento do vínculo, aquele que traumatiza, aquele que gera danos sérios. Quando o pai ou a mãe, quando o genitor que não detém a guarda do filho descumpre o acordo ou a decisão de convivência, ele está violando uma decisão judicial, ele está sendo moralmente reprovável, mas isso por si só não é abandono afetivo. Isso pode ser outra coisa, pode ser falta de respeito, falta de consciência, mas ele não será condenado por isso. Mas não custa lembrar, a convivência é um direito e um dever. É um direito do pai, é um direito da mãe e é um dever do pai e da mãe e um direito do filho. Então, quando existe um acordo ou uma sentença que estabelece um critério engessado de convivência e muitas vezes é a única alternativa que tem, e um membro, o obrigado, o genitor que é obrigado, que é o destinatário daquele período de convivência, não convive, não procura ou dificulta ou problematiza, é possível que sejam tomadas medidas imediatas. Já existem algumas decisões aplicando multa pecuniária, e é evidente que estou falando em situações em que o pai ou a mãe tem uma boa condição financeira, porque se a pessoa não tem renda, aí não tem de onde tirar, mas quando possível já existem decisões fixando multa em dinheiro, multa pecuniária, para a hipótese daquele genitor não buscar, não conviver com seu filho, porque ele está gerando um prejuízo futuro caso aquela prática se perpetue. É uma maneira preventiva, digamos assim, é uma vacina contra o abandono afetivo. Tu tem que conviver com teu filho durante tais finais de semana, durante tais dias, durante tal critério. Aí a pessoa pega e não vai. Não vai de uma vez, ah, fiquei doente, tive um compromisso, não posso, não posso, não posso. Ok, aplica-se uma multa, justamente para evitar o abandono afetivo no futuro. Muito bem, é, a gente tem falado aqui no programa, seguido aqui, em relação justamente a um bom senso, né, entre os pais, a gente, como o doutor Guilherme falou, a gente fala geralmente na alienação parental feita pela mãe, a questão do abandono afetivo feito pelo pai, mas é meramente estatísticos. Bom, doutor Guilherme, geralmente a gente deixa aí as dicas, né, eu acho muito interessante, o pessoal já sabe acompanhar as entrevistas até o final, porque são as estratégias, né, dentro dos processos aí, tanto para os autores também, como para os reais dessas ações. O que o senhor diria, doutor Guilherme? O que eu diria, vamos lá, para dicas estratégicas para quem for o advogado do autor da ação ou quem esteja na situação de vítima ou familiar da vítima do abandono afetivo, é a produção de provas, produzir as provas das mais diversas formas. Primeira questão, digamos que a pessoa esteja vivenciando o problema atualmente, que hoje seja o pai ou a mãe ou o familiar daquela criança que sofreu o abandono. Documentar, tomar as providências para prevenir o problema. Como? Pedindo, por exemplo, aquela pena de multa que falei há pouco. Ou tu convive com o teu filho ou tu vai pagar uma multa, ou alguma outra medida punitiva. O Código de Processo Civil prevê lá no seu artigo 139 as medidas atípicas de execução, medidas atípicas de execução de qualquer obrigação, inclusive a obrigação de fazer. Se você está em casa e estiver querendo uma dica sobre isso, dê uma olhada. Artigo 139 do CPC. Uma obrigação, conviver com o filho, a pessoa não conviveu, existem medidas que podem ser tomadas, inclusive, além da pena de multa. Se você for advogado de um adulto que já tenha sofrido o abandono, eu recomendo documentar danos psicológicos, caso existam uma depressão, um transtorno psicológico qualquer, ele pode ser diagnosticado, existem testagens psicológicas que comprovam, e isso é uma boa ferramenta. Existe uma discussão quanto ao prazo de prescrição. O prazo de prescrição geral é três anos e não corre contra menores. Só que aos 16 anos de idade, o prazo de prescrição começa a correr, porque, pela lei atual, a incapacidade civil vai até os 16. Dos 16 para frente, a pessoa é relativamente incapaz apenas. Então, imaginemos que você seja advogado de uma pessoa que tenha mais de 19 anos e que sofreu o abandono afetivo. Você deverá provar que, digamos que o seu cliente tenha 25 ou 30 anos hoje, você deverá provar o prejuízo que ele está sofrendo hoje. E isso ainda é discutível. Se você for advogado do réu, eu recomendo deixar muito claro, demonstrar muito bem o justo motivo, o justo impedimento que o seu cliente tenha tido para o exercício das obrigações parentais. Que é aquilo. Se o seu filho, se a criança, se o autor foi morar em outro estado, demonstrar o justo impedimento, quanto é que o seu cliente ganhava, quanto é que custava uma hospedagem, um deslocamento, esse tipo de coisa são indicadores do justo impedimento. É óbvio que, se você for advogado do réu, e o seu cliente tenha sido presidiário, por exemplo, bom, é fácil documentar, ele estava impedido de ser da prisão. Digamos que tivesse uma doença grave também, mas na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes não é o que acontece. E dica estratégica para quem tem um filho hoje e não esteja convivendo com ele. Comece a conviver. A melhor prevenção que você pode aplicar é essa. respeitar o direito do outro. Eu sou ativista social na defesa da alienação parental. E o abandono afetivo, ele é a outra face da mesma moeda, em que o prejudicado é a criança. Então, e se você está praticando abandono afetivo, você está me prejudicando. Você está prejudicando aquele pai, aquela mãe, que querem ter uma boa relação com o seu filho. Então, minhas dicas são essas. Doutor Guilherme, quem quiser saber mais informações, endereços e telefones para contato, por favor. Mais informações. Primeiro, canal do YouTube Saiba Direito. Já estou com 5 mil e poucos inscritos. Peço que você se inscreva, assista este vídeo e vários outros sobre direito previdenciário, direito de família, direito do consumidor. Redes sociais, Instagram, colim.guilherme, minha página pessoal, e CRJ Advogados. Facebook, Guilherme Colim e CRJ Advogados. E também, telefone fixo e WhatsApp, 51-32-28-12-19 e 51-9985-7991, o meu celular e WhatsApp. Estou à disposição, em especial, para colegas do Brasil inteiro que me ligam com frequência e eu fico muito grato por isso. Inclusive, mentoria também, né, doutor Guilherme? Agora eu comecei, sabe, Cláudio, que eu comecei a prestar mentoria por acaso. Eu não divulgava mentoria. Uma pessoa me ligou perguntando se eu prestava esse serviço e eu disse, olha, a princípio não. E uma colega, uma colega advogada, me propôs que eu praticasse a mentoria, ela me contratou e me deu a ideia. Então, agora eu também estou prestando mentoria para colegas advogados que acharem, que acreditarem que a minha opinião possa ser de algum valor. Muito bem. E hoje à noite tem vídeo novo no Sabe Direito, que é o vídeo da semana passada. Exatamente. Hoje, às 19 horas, o vídeo da semana passada. No Saiba Direito, com o doutor Guilherme Colim. Guilherme, muito obrigado, viu, pela participação. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço. Valeu, um grande abraço. Tá aí, doutor Guilherme Colim. Então, dá uma conferida lá no canal do YouTube, Saiba Direito com o doutor Guilherme Colim. Lá tem vários vídeos explicativos, inclusive vídeos curtos, que são bons de ver. Você tem que conferir. Então, Saiba Direito com o doutor Guilherme Colim, todas as segundas-feiras, aqui no Portal IDC, conversando com a gente.